O maior evento de arte, cultura e música da região Nordeste, a cada edição, garante mais comodidade para quem vai comprar os passaportes. O Piauipop iniciou o sistema de vendas online através do site www.compreoseu.com.br barra Piauipop. Tudo muito simples, rápido e prático. É só acessar o site, fazer o cadastramento e escolher a opção de compra. Agora, facilidade e segurança através da internet para quem estiver em qualquer lugar do mundo e vá participar do Piauipop 2009. No mundo todo já é uma tendência consolidada que é a venda eletrônica, o comércio eletrônico com esse segmento de espetáculos de ingressos. E o Piauipop apostou nessa ideia também, a gente começou a operação ontem e a gente crê que vai vender um percentual significativo do evento através da internet. Apesar do Piauipop ter diversificado esse ano com vários pontos de venda, além disso você pode comprar na sua casa, no seu trabalho, no Alan House, sem ter que se deslocar até a loja para adquirir o ingresso. E é sempre bom lembrar as promoções para o Piauipop 2009. Agora para a semana do dia dos namorados, a gente está com a promoção de vendas no cartão sem entrada. Em quatro vezes, em qualquer um dos cartões, você está comprando o seu passaporte, o seu hot space, o seu pega leve, dividido em quatro vezes sem entrada. E pensando ainda mais na comodidade do nosso associado, nós estamos com pontos de vendas diferenciados. Além da nossa loja, no Teresina Shop, nós dispomos de um ponto na Pintos, no centro, na Pintos do Riverside e aqui na frente dos cinemas, onde nós vamos funcionar nos feriados, nos domingos, no horário de funcionamento do cinema, para que o nosso associado, onde ele esteja se deslocando, ele tenha este acesso ao Piauipop para a compra do seu passaporte.